Um elemento, eles vivem a pura magia, é um pouco especial. Eles têm o dom da leitura, de predestinar, eles conseguem ler nos dados, na água, na fumaça, no fogo, nas cartas, então temos muito que aprender com eles, embora eles não estejam tão disponíveis e abertos a nós, porque nós os perseguimos e temos uma visão muito preconceituosa em cima deles. Eu gostaria muito de ter sangue cigano, porque eu vivo a minha vida de uma forma cigana. Tudo o que eu tenho na minha vida de abundância, se eu leio rujo é porque eu leio carta, se eu leio carta é porque eu faço minha magia, e se eu faço minha magia é porque eu sigo Santa Sara. Então eu tenho essa conexão muito grande com esse povo. que eles vivem a magia o tempo todo. Eu queria ensinar para vocês um pão cigano. E aí, principalmente, eu cozinho, eu gosto de cozinhar, então eu faço com muito amor, prefiro não comprar na padaria, prefiro eu fazer, e Santa Sara sabe que quando o pão fica encroado é porque o tempo fez isso e porque tinha que ser assim, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Gente, é magia pura, vocês tem que sempre agradecer a Deus pelo trigo, é o alimento básico da sociedade, ou seja, deital principalmente, e ele é milagroso, de um pouquinho ele se torna muito e alimenta. Eu sei que os cílicos vão dizer que faz mal, que engorda, mas na hora da fome, é ele que matou a fome das pessoas. Então o trigo é sagrado, todos os grãos são sagrados. De que forma você faz um colaco, na verdade? É um pão cigano. Você vai pegar a receita que sua mãe te ensinou, porque nós temos dezenas de receitas ciganas, porque eles viveram e vivem em várias regiões do mundo. Então, se o seu vai em fermento biológico, se o seu vai em fermentação natural, não importa, faça conforme você quiser. Eu sempre costumo colocar sete grãos nesse pão, misturando na hora de fazer a massa. Eu sempre faço em forma de vulcão, conforme a nossa vó fazia, coloco o ovo lá dentro, vejam bem a simbologia, é a mãe terra, é a vida, você coloca o ovo que é a vida, e aí você vai colocando os demais elementos sagrados. O óleo é sagrado, quer colocar, não pega, coloca, o azeite, o óleo é sagrado, o sal é sagrado, o açúcar para adoçar nossa vida. Se quiser colocar outros grãos, quer colocar, por exemplo, linhaça, ela traz vida, ela é pura, ela é benéfica ao nosso corpo, tudo o que você colocar, saiba o que colocar. Eu faço até com uma marca de sete grãos que vende no mercado, mas esse aqui é muito simples, porque a magia, você faz amassando e pedindo tudo o que você quer. A água é importante, ele vai chegar na hora certa, você deve sovar muitas vezes, como você ora muitas vezes, pedindo, eu quero saúde e proteção, eu quero paz, eu quero transmutação do que há de negativo, eu quero um amor, eu quero docilidade das pessoas para comigo, eu quero docilidade da minha parte, eu quero ser simpático, eu quero mudar tudo que você vai pedindo para a sua vida, eu quero uma família unida, você vai manipulando nessa massa, a mesma coisa que a gente faz na bruxaria, não bata a massa, esse costume gásnona da gente tem de jogar a massa, não agrida a massa, faça carinho nela, porque você quer, isso aqui é uma oração que você manipula, vai para o forno na hora certa e vai sair do forno na hora certa que estiver pontinho. Consiga sete paus de canela, essa é uma simpatia minha e que eu aprendi que é muito efetiva. Sete paus de canela, pode ser pequeno, eu sempre guardo inclusive os paus para usar nas minhas magias. Cada sete cores de picas que representam um arco-íris. gente, amor, docilidade, cura, transmutação, dinheiro, paz, você envolve essa canela com essas fitas e deixa prontinho, do lado. Você vai pegar um pão e vai furar no meio e vai tirar todo o miolo. As pessoas que têm a tradição, é só no Brasil que eu vejo isso, de catar o pão, tirar o miolo e jogar fora, isso é um pecado enorme e traz desgraça para a vida da pessoa. Porque afinal de contas, o pão de cada dia, senhor, o pão que nós pedimos, dá-me o pão de cada dia e você pega o alimento, porque eu não gosto do miolo, o brasileiro tem essa coisa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, joga fora. Gente, não faça isso. Recolha, faça como os espanhóis, como os portugueses, faça miga, mistura aquilo com alho, cebola e fica com muito gosto de farofa que eles fazem, inclusive com couve e bacalhau é uma delícia, ela é o pessoal de Portugal. Minha avó fazia muito isso. Se você for, não quer usar, o cigano mesmo tira o miolo e mistura com mel e compartilha com a sua família. É pão, é pão, é alimento, é bênção. Nesse buraquinho que vai ficar lá dentro, você vai colocar sete tipos de grãos, são sete camadas. Eu coloco grão de bico, coloco arroz, primeiro eu coloco o sal, que é o mais sagrado de todos, o sal da vida. Jesus falou, eu sei falar em árabe, mas eu sei falar em azote, eu falo em azote, vós sois o sal da terra. E o sal sempre foi símbolo no governo romano, no império romano, de salário, de riqueza. Você coloca essas camadas de arroz, de grão de bico, de feijão, de milho, o que você tiver de grãos e chegando ao topo, não precisa ser muita coisa. Você vai colocando duas camadas, pode colocar açúcar para adoçar. Em cima eu coloco três frutas, eu coloco um damasco, uma tâmara e um... Ah, na minha região eu não tenho. Muito bem, você pode colocar um pedaço de um doce, você pode colocar algo doce e coloca lá em cima. Ofereça a Santa Sara e esta é a magia. Esse é o colaco, é um pão cigano, que eu ofereço e eu não jogo fora, fica lá. No tempo certo, quando ele já estiver assim, dolorado, eu dou para os passarinhos aqui, eu moro em uma região linda e deixo aqui nos pés de Santa Sara casa. Todas as vezes que a minha... Esse cheiro de pão é uma delícia, eu prefiro fazer. O comprar, tá tudo bem, faça com pão no Instagram, mas eu gosto de fazer para sentir. Foi a minha oração que eu manipulei e eu coloco isso nos pés de Santa Sara. Todas as vezes que a minha mente visualiza aquilo, ela vai trazer o amor que eu pedi, a paz do estudo que eu pedi, a cura que eu pedi, o dinheiro, a transmutação. E isso é magia pura.